Fala, meu lindo! Oi, gente! Tem que respeitar Bauru, hein? Essa é a primeira mensagem do seu 2024. E veja, eu quero declarar algo sobre a sua vida. O jeito que você vai começar essa mensagem vai ser completamente diferente da forma que você vai terminar. Se você deseja uma mudança de vida, e isso é muito poderoso, essa mensagem vai colocar luz sobre coisas escuras, vai trazer à luz o que você precisa lembrar. Vai trazer pra você uma palavra que muda toda a rota de uma história. Arrependimento. Mas para não ficar nas minhas palavras... Irmão, antes da gente mudar de vida, que você vai, curte o vídeo. Curte o vídeo rapidinho. Curte, comenta, compartilha, manda pros amigos, manda pra todo mundo. Quando você curte o vídeo, o YouTube entende que é algo relevante e manda pra mais gente. Então curte o vídeo, se inscreva no canal. E... Se inscreve. E bebê, nós estamos em 2024. Coloca-o como um plano de vida pra você. Toda segunda-feira, sete horas da manhã, tem uma mensagem de Jesus aqui. Nesse canal. Sem falhar. Cinco anos. Então vamos junto. Pra que esse ano, seu seja completamente diferente. Amém? Amém! Bom, espero que você tenha curtido já. Porque nós vamos entrar numa jornada de mudança. Irmões. Mudança de vida. É até um negócio difícil, assim, porque... É que a gente não acorda um belo dia feliz e diz que quer mudar. Não. Quem tá feliz quer continuar do jeito que tá. É que a mudança ela não vem nos dias bons. A mudança é a necessidade dos dias maus. Eu vou ser mais claro com você. Quando a gente tá achando que tá dando tudo certo a gente não tem porquê mudar. Por isso que o resultado confunde muito. Nem sempre o que tá dando certo é o melhor pra você. Isso é uma coisa importante. Mas algo ainda mais sério é que nós precisamos saber uma coisa. Os dias difíceis os dias de angústia os dias de dor são os que mais provocam mudança em nós. Por um simples motivo uma palavra que muda todas as coisas arrependimento genuíno. o arrependimento é o fruto da mudança. Entendeu? A mudança ela só acontece quando existe arrependimento. E é pra isso que nós precisamos da palavra. Porque nós não conseguimos nos convencer do erro a não ser que o Espírito Santo entre em nós. eu vou ser bem claro com você. voltei pra Jesus com 19 anos de idade e uma das coisas que eu tinha comigo é que na minha vida tava dando tudo certo antes de Jesus. Sabe eu pensava que tava tudo bem que do jeito que tava não ia dar nada que tudo ia acontecer certinho aleluia glória a Deus só que a minha vida tava num poço então eu descobri que os meus olhos não viam a verdade os meus olhos viam aquilo que o inimigo estava mentindo pra mim então eu olhava as coisas e pensava que tava tudo bem até o dia que a chuva caiu até o dia que a tempestade veio e quando a tempestade veio levantou os telhados e mostrou que tava cheio de problemas escondidos e é nesse dia que nós tomamos a decisão de mudar veja isso deixa marca é impossível não deixar quando o vento vem quando a chuva cai quando a tempestade chega ela deixa marcas e essas marcas são meio que como memórias pra que todas as vezes que a gente olhe lembre que foi Deus que mudou a nossa história mas tudo começa com arrependimento genuíno porém precisamos entender o arrependimento só vem quando somos convencidos pelo Espírito Santo que o que estamos vivendo está errado a Bíblia fala que nós sabemos e que é importante lembrar ela é lâmpada para os nossos pés luz para o nosso caminhar ou seja o que está escuro a Bíblia coloca a luz em cima e aí a gente percebe que precisa e talvez você pode estar entrando nesse vídeo com uma perspectiva eu quero mudar de vida mas você está pensando em milhares de mudanças menos na que você precisa de verdade e é essa palavra que vai colocar luz em cima para que você mude exatamente o que precisa mudar por favor a Bíblia abra comigo segunda carta de Paulo aos Coríntios capítulo de número 7 versículo de número 9 eu vou inserir você na história o apóstolo Paulo manda uma carta e essa carta entristece as pessoas daquela igreja as pessoas ficam tristes elas se sentem pesadas pela palavra que recebeu naquela carta e aí o apóstolo Paulo manda outra carta e essa carta é o que nós vamos ler agora e olha que coisa linda que ele diz agora me alegro não que vocês ficarem ficaram tristes mas de que vocês entristecidos para o arrependimento porque fostes entristecidos segundo a maneira de Deus para quem nada recebesseis dano por causa de nós ele está dizendo eu não admoestei de vocês porque eu queria o mal de vocês não Deus não chamou a atenção de vocês porque queria que vocês ficassem maus não 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 mas para que produzisse em vocês arrependimento e veja nós só conseguimos mudar aquilo que nos arrependemos e aqui entra a beleza do Espírito Santo que a Bíblia diz que é ele que convence o homem do pecado da justiça e do juízo é ele que faz não sou eu que boto a mãozinha na sua cara e falo o teu erro não a própria Bíblia diz você entende eu eu posso pela palavra te ajudar e te recomendar o que é bíblico de ser feito mas produzir arrependimento é só o Espírito Santo que produz se fosse o simples falar todos nós sabemos o que é certo e o que é errado todos nós sabemos o que é bom o que é ruim irmão a gente não é tonto a gente sabe a gente sabe exatamente o que destrói a gente sabe exatamente o que prejudica a gente sabe só que nos falta o temor para produzir arrependimento e veja uma vida sem temor é uma vida perigosa porque a Bíblia diz que o temor é um princípio de sabedoria ou seja quando temos temor e eu não estou falando de medo quando temos temor do Senhor nós pensamos duas vezes antes de falar o que falamos antes de agir do jeito que estamos agindo antes de fazer qualquer coisa e aqui é a questão importante para mudar de vida nós estamos dia 1º de janeiro e o que você tomar de decisões hoje tem o poder de impactar a sua vida para sempre um arrependimento genuíno abre portas que estavam trancadas um arrependimento genuíno te leva a lugares que você nunca chegaria se não se arrependesse lindo um arrependimento aos pés do Senhor abre o céu sobre você e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar se reconhecer os seus maus caminhos eu olharei do céu e sararei a sua terra a palavra está dizendo se você se arrepender eu vou olhar para você diferente vou fazer o que não tinha feito até agora muda tudo mas qual é o negócio disso é que a gente vai precisar achar os erros e aí lindo é um processo você o papai dentro da sua casa ou aqui agora se quiser olhinho fechado eu posso até dar um eu posso até dar uns pitaquinhos mas tem coisa que você vive que só você sabe e que não te acusa mais mas é porque não é que ficou certo é que você perdeu o temor quando eu aceitei a Jesus eu tinha um temor aí a gente amadurece pensa que sabe das coisas e o temor começa diminuindo só que chega uma hora que o temor diminui tanto que você volta a fazer coisas que não fazia e aí é nesse dia que você fala o que está acontecendo comigo eu não sou mais o mesmo porque não vivo mais eu Cristo vive em mim as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo amém mas eu preciso ser prático com você a bíblia ela apresenta a carta do apóstolo paulo está dizendo que o resultado dessa tristeza foi arrependimento e que nós precisamos então às vezes de tristeza para se arrepender é difícil isso mas é verdade a gente precisa de choques de realidade a gente precisa ser confrontado a gente precisa como um pai que pega um filho leva para o quartinho baixa na altura olha na baguinha do olho Deus às vezes precisa fazer isso com a gente mas eu tenho uma boa notícia para você é possível você fazer isso em um ambiente pacífico com decisões inteligentes irmão lembre a fé não deixa ninguém burro a fé deixa a gente mais inteligente e faz alcançar coisas que não alcançaríamos como que pode ser sem ter um ambiente de dor inteligente vou te dizer revista como que é revista de ler não revista irmão você já levou uma geral da PM você não levou nunca levei irmão nunca acho que eu devo ter uma cara de bonzinho esses dias um policial me parou na Blitz ele veio é nada eu falei tudo bom ele é nada é nada pegou o telefone começou a ligar para a esposa a esposa atendeu ele assim olha aqui amor quem que eu parei na Blitz irmão eu nunca tomei uma geral na vida mas eu tenho uns amigos meus que eram profissionais de tomar geral a polícia não podia ver os homens eles viravam de cabeça para baixo chacoalhavam o que que a revista faz encontrar coisas ocultas passa o sensor e encontrar coisas que estão escondidas por baixo entende? quando eu digo passar em revista é você com o Espírito Santo dizendo Jesus fala comigo agora eu quero examinar ponto por ponto para descobrir o que precisa mudar em 2024 aí se prepara porque quando abre a caixa preta os fofoqueiros os invejosos os maldizentes os adúlteros os alcoólatras aí irmão a lista é gigante porque está cheio de coisa que a gente vive como se não fosse nada mas que vive destruindo a nossa vida de maneira paulatinada por dentro e aí a gente precisa do Espírito Santo porque quando a tempestade chegar tudo o que estiver escondido sai da pior maneira no ano de 2019 21 21 na minha cidade teve uma grande tempestade eu estava com meu carro na rua ouvindo o rádio parecia cena de filme aí falaram no rádio vai dar uma tempestade se abriguem falei caraca estou na Disney no filme alguma coisa entrei dentro de um estabelecimento de um mercado irmão a chuva desceu vento mas vento com força aí quando terminou a tempestade eu saí quando eu saí a cidade estava um caos estava um caos mas aí eu entrei numa rua que tinham algumas casas e uma me chamou a atenção estava intacta a tempestade passou naquela rua destruiu todas as casas mas uma parecia que a tempestade não havia alcançado sabe parece que a tempestade fez assim passou, passou mudou voltou e aí irmão eu parei na frente fiquei olhando e o Espírito Santo falou algo comigo tempestades só revelam pontos fracos tempestade não destrói o que está bem construído eu vou ser mais claro com você o dia difícil só revela o que está dentro de você não tem nada novo já estava lá dentro não é que a tempestade levou é que você escondeu tanto tempo que apodreceu criou raízes aumentou o dano então lindo a revista ela é dramática porque você vai olhando pra dentro de você e você vai começando a entender alguns porquês eu Dave estou fazendo isso durante essa semana agora eu já encontrei alguns pontos fracos que eu preciso melhorar e eu não vou falar porque os irmãos ficam tudo curioso o problema é só meu é eu que tenho que resolver e ninguém vai ficar sabendo irmão você quer contar o teu ponto fraco pra mim? você quer abrir a caixa preta da tua vida na frente dos outros? é óbvio que não mas o dia que o avião cai não é você que resgata a caixa preta é um terceiro que não sabia de nada então lindo é melhor que você abra é melhor que você descubra e é melhor que você se arrependa e isso muda completamente o que você vive daqui pra frente vou falar coisas pontuais tem ah irmão vai dar ruim né? mas vou falar pornografia alcoolismo mas Dave é só social irmão sabe o que mais me irrita? é as pessoas perguntarem pra mim a vida toda eu vou viver uma vida toda e as pessoas vão estar perguntando a mesma coisa tatuagem é pecado bebê é pecado e um vinhozinho com a minha esposa consiga tobe irmão agora não é pecado então o que é pecado? o vício mas tem um problema a gente substituiu a ignorância pela burrice antes a gente não sabia se era pecado ou não agora a gente sabe que não é pecado mas ficamos burros tem gente que está viciado e destruindo famílias sabe de uma coisa? quando alguém me pergunta pode ou não pode? eu digo melhor que não porque eu falo pra milhares de pessoas e do lado de alguém que vai ter domínio próprio tem alguém que perdeu o pai por conta da bebida do lado de alguém que tem o domínio perfeito que consegue tomar uma taça de vinho com a esposa e ficar em paz sem alterar a personalidade ou o caráter tem alguém que está orando pra que Deus liberte o marido do álcool porque chega em casa quebrando tudo meu lindo não se trata sobre ser pecado ou não se trata sobre ser burro ou inteligente se você quer mudar de vida o vício não faz parte da história porque tudo que chamamos de vício é prisão lindo não é possível ser livre se você está preso a uma coisa você entende? irmão eu vou falar eu tenho ai meu Deus eu vou falar eita coisa é só confusão hoje eu tenho um motorista que trabalha com a gente em São Paulo o cara é maravilhoso irmão maravilhoso maravilhoso e aí ele é meu segurança quando a gente vai lá segurança sim só porque aquele é grandão é um cavalo de grande e ele anda comigo aí um dia agora eu entrei no shopping pra comprar um negócio olhei pra trás cadê meu segurança? foi arrebatado Jesus veio e levou só ele aí eu saí lá fora saí lá fora cheguei lá e ele estava assim ó falei por que ele fez isso? aí eu sou dramático eu podia ter morrido assaltado estoprado e você abandonou por causa disso aqui irmão ele não tem mais nem o direito de escolher o horário que ele trabalha ele não tem mais nem direito de escolher o que ele vai fazer porque já tem algo escolhendo por ele então veja não é sobre ser pecado não é só que a gente precisa passar em revista lindo se prende você se altera quem você é se muda tua casa se interfere na rotina da tua família para para não faz sentido pornografia ah mas é melhor porque pelo menos a minha esposa eu não traio ela trai sim trai sim isso é pecado lindo a Bíblia vai dizer não sou eu que estou falando não cuide com o que você coloca na frente dos teus olhos além de ser uma mentira que pega um monte de tonto todos os dias tem casamentos que estão destruídos por causa disso porque daí o homem vê o filme pornô e a mulher irmão dá mortal para trás geme que nem uma louca e aí ele chega com a esposa e diz faz igual querida e aí a esposa não é atriz não está ganhando para aquilo irmão e aí a gente começa a se frustrar e o casamento quando você vê já está na lama porque fomos enganados com os nossos próprios olhos olhando se liberte de coisas que te aprisionam eu não posso dizer para você que você vai mudar de vida se o velho homem não ser sepultado de uma vez por todas se o arrependimento não entrar no teu coração porque veja arrependimento é diferente de remorso o remorso é aquilo que vem dói entristece mas não muda o meu futuro o arrependimento não ele vem no dia da tristeza constrange meu coração muda a minha rota e altera o meu futuro arrependimento é só o Espírito Santo que produz remorso aí você sabe que é o adversário está cheio de gente chegando em 2024 cheio de remorso do que ficou para trás e lindo substitui por arrependimento arrependimento vai fazer você viver uma vida totalmente diferente do que viveu porque sabe qual é o problema? se você não arrepende você vive uma vida de ciclos ciclos o arrependimento quebra o vínculo com o passado se você não arrepende o passado se torna dono do teu futuro você entendeu bem lindo se você não se arrepende a sua vida não muda se você não se arrepende o teu futuro espelha o passado de quem veio antes de você porque a gente repete ciclos cai nos mesmos buracos tropeça nas mesmas pedras então o Espírito Santo vem e diz te arrepende e aí você diz sim Jesus eu quero me arrepender e aí o Espírito Santo vem e te inunda de um amor que é sobrenatural porque só ele tem poder para perdoar pecado a cruz do calvário foi para te dar o direito de dizer me perdoa e o sangue de Jesus perdoar você de todo pecado para que a sua vida seja nova totalmente diferente então agora resgatamos a mensagem de 2023 o seu ano será extraordinário aleluia a sua fé será alimentada seus relacionamentos serão filtrados os teus olhares e ouvidos estarão protegidos e a sua carne e a sua carne não vai mais governar sobre você em nome de Jesus os vícios ficarão para trás as mudanças irão chegar sobre a tua casa é lindo escuta se você deixar Jesus entrar e se arrepender de todos os teus pecados e mudar a rota da tua vida a sua família escute bem será completamente transformada os seus filhos serão completamente diferentes o seu futuro será drasticamente alterado porque o pecado te levaria para um lugar mas o arrependimento abre a porta da eternidade sobre você sobre a sua casa sobre a sua família sobre o teu futuro portanto arrependam-se pois é chegada a hora e faça enquanto é tempo eu não posso deixar você pensar que mais um ano vai viver só de promessa mas sem que você renuncie a algumas coisas aquele que quiser vir após mim negue a si mesmo tome a sua cruz e então siga-me esse é o convite do evangelho para você você quer mudar de vida então deixa o espírito santo entrar dentro do teu coração ele vai colocar a luz onde está apagado e a sua vida nunca mais será igual Jesus eu não sei o que está acontecendo agora dentro dos lares mas o ambiente mas o ambiente não está igual quando começou assim como o apóstolo Paulo diz a igreja de Coríntios eu sei que vocês estão tristes mas se a tristeza de vocês produzir arrependimento eu estou feliz demais porque a vida nunca mais é a mesma depois quando o Senhor entra Jesus entra agora nos lares convence homens que estão longe de suas famílias convence mulheres que estão distantes do plano que o Senhor tem Jesus muda destinos de maneira completa constrange em amor para uma decisão que vai mudar todas as coisas Jesus porque nós não vamos viver um ano igual será o ano da melhor e da maior mudança da nossa vida em nome de Jesus nós declaramos que 2024 será o ano da mudança os velhos ciclos serão quebrados as coisas antigas ficarão para trás aquilo que o Senhor não deseja será sepultado de uma vez por todas e o nosso coração será limpo como águas cristalinas para que o Senhor governe sobre todas as coisas e todas as mudanças necessárias aconteçam dentro de nós em nome de Jesus Aplausos 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 O que é isso?